No presidente, expediente final, deputado Anderson Nogueira, Pado Jânio, deputado Tio Carlos, deputado Osório, senhoras e senhoras e senhores. Primeiro, presidente, senhores deputados, deixa eu extrair aqui a satisfação de um mês que antecede, um mês que Nova Friburgo completará 200 anos, de eu ser aqui presidido numa sessão no nosso parlamento por um deputado friburguense. Então, quero fazer esse registro em nome de Nova Friburgo, da sua população, caminhando agora no próximo mês a 200 anos da sua fundação. E aí, usando um pouco as palavras do deputado Jânio, que aqui me antecedeu, a minha amada Cabo Frio, eu diria que a nossa amada, né, deputado Anderson, Nova Friburgo. Então, parabéns aí a Nova Friburgo e parabéns ao deputado Anderson Nogueira, que orgulha muito a nossa cidade com a sua diligente, competente representação aqui nesse parlamento. Mas, senhoras e senhores deputados, o que me traz à tribuna é registrar uma preocupação, deputado Jânio, com a situação que se encontram as rodovias estaduais no Rio de Janeiro, aquelas que não são pedagiadas, que não são concedidas. Eu confesso, e aí quero um pouco a ajuda do deputado Osório, que foi secretário de obras de transporte desse Estado, desculpe, não de obras. Eu queria entender qual é a lógica da direção do DR, que recebeu nesse primeiro trimestre de 2018, mais de 3 milhões de reais da verba CIT, que é uma verba carimbada, que independente da crise fiscal do Estado, chega ao caixa do DER, e nesse primeiro trimestre foram quase 3 milhões e 400 mil reais. Eu queria entender qual é a lógica da presidência e da diretoria do DR na aplicação desses recursos, pelo quadro dramático que passam as estradas no interior do Estado. E aqui trago a vossas excelências algumas que transitei, deputado Anderson, nesses dois últimos finais de semana. RJ 130, já falamos aqui, a famosa estrada Friburgo-Terezópolis, responsável por um centro de produção hortifrute grangeiro dos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro. Um polo de desenvolvimento turístico com uma hotelaria instalada ao longo daquela rodovia é que é ímpar. O acesso àqueles hotéis está ficando quase impossível. E uma estrada que ainda escoa boa parte da produção do cimento e da produção metal-mecânica de Friburgo e da moda íntima para pegar a Rio Bahia ou a Rio Belo Horizonte lá por Teresópolis. Então, a RJ 130, que é uma das estradas de maior importância econômica do interior do Estado do Rio de Janeiro, está chegando a uma situação, e vossa excelência sabe disso, quase de ser uma estrada intransitável. Ponto de pergunta São Fidelis. Ponto de pergunta São Fidelis. Uma estrada, deputado Jânio, de vinte e poucos quilômetros, e eu, na semana passada, levei quase uma hora e vinte de carro para cumprir uma estrada, um percurso de vinte e poucos quilômetros. Porque não tem como passar de dez quilômetros por hora, deputado Osório, dez quilômetros por hora. A situação do asfalto é impossível de você transitar. A RJ 158, tal cara, Cambuci, encontra-se na mesma situação. A Carmos, duas barras, 144, importante ali para a indústria cimenteira também, para pegar ali a Rio Bahia, em Carmo, além de Paraíba. A RJ 148, que liga Friburgo a Sumidouro. A 163, Penedo, Visconde e Mauá, me mandou semana passada o vereador Rafael Santana, Saldanha, nosso companheiro de resende, fotos da estrada que está quase intransitável. E o turismo de Visconde e Mauá. E a economia dessa região? Como é que o cidadão vai acessar as suas cidades? O risco de vida? O risco da perda do material, do patrimônio, que é o carro e o transporte coletivo? O risco de se escoar a produção? O risco de impactar a economia desses municípios? E eu gostaria de saber quais são os critérios que levam a diretoria do DR a aplicar a verba do CID. Por que essa verba não é usada com um amplo programa de tapa-buraco? Mesmo sendo um paliativo, mas um programa de tapa-buraco. Quem vem fazendo essa operação em algumas estradas do Rio de Janeiro são os municípios. Que estão se virando no momento também de problema fiscal, de problema de desequilíbrio nas suas contas. Mas os municípios estão fazendo um esforço para suprir essa ausência do DR no seu papel. Então, por que não se tem um plano? Para pelo menos minimizar a questão da qualidade mínima necessária do ir e vir dessa população. Assim como um plano, um plano geral para a questão de passar a roçadeira nessas estradas. Elas estão quase... Sinalização não existe mais, porque o mato já tomou conta da possibilidade do cidadão poder visualizar uma sinalização para a segurança das suas vidas. Então, eu, presidente, estou encaminhando à comissão de transportes desta casa um expediente solicitando que convoque a diretoria do DR para que aqui venha prestar esclarecimento sobre qual é a dinâmica, quais são os critérios estabelecidos para a utilização da verba CID, que nesse primeiro trimestre foi de mais de 3 milhões e seguramente no próximo trimestre continuará recebendo algo em torno de 3 milhões. É pouco, é pouco, mas se for usado dentro de um plano emergencial e estratégico de tapa-buraco e de roçar o mato que toma conta de todos os acostamentos das nossas estradas, seguramente nós vamos minimizar esse dano que a ausência do DR está gerando à população e às cidades do interior do Rio de Janeiro. Encaminharei essa semana um expediente para que a comissão de transportes possa convidar ou convocar a diretoria do DR para estar presente aqui na casa e mostrar de forma objetiva e transparente a aplicação dos recursos da verba CID. Muito obrigado, senhor presidente.